MÚSICA Ensina-me a seguir-te Dá-me forças pra vencer Os cuidados deste mundo E o egoísmo destronar Cada dia a minha cruz tomar Pois o servo fiel quero ser Os teus passos seguirem aqui A tua mensagem de paz Proclamar uma nova canção Em toa Pois o servo fiel quero ser Os teus passos seguirem aqui A tua mensagem de paz Proclamar uma nova canção Em toa A tua mensagem de paz Proclamar uma nova canção Em toa Dá-me forças pra vencer Dá-me forças pra vencer Os cuidados deste mundo E o egoísmo destronar Cada dia a minha cruz Tomará Pois o servo fiel Pois o servo fiel Quero ser Os teus passos seguirem aqui A tua mensagem de paz Proclamar uma nova canção Proclamar uma nova canção Em toa Pois o servo fiel Pois o servo fiel Pois o servo fiel Quero ser Os teus passos seguirem aqui A tua mensagem de paz Proclamar uma nova canção Em toa Em toa A tua mensagem de paz Proclamar uma nova canção Em toa A tua mensagem de paz Sem reservas tudo o que sou Entrego a Ti, Senhor Meu Salvador Pois firmado em Teu eterno amor Realizo o impossível pela fé Sem reservas tudo o que sou Entrego a Ti, Senhor Meu Salvador Pois firmado em Teu eterno amor Realizo o impossível pela fé Mas se fraco estou Teu poder me faz Forte pra lutar e prosseguir Até que Teu querer se encontra em mim Sem reservas, meu Senhor É aqui Tchau, tchau 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 Sem reservas tudo o que sou Entrego a Ti, Senhor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Meu Senhor, eis-me aqui. Tchum-tchurru, tchum-tchurru, eis-me aqui. Majestoso és tu, Senhor, o teu povo te adora. Rei supremo e poderoso, Deus incomparável és. Majestoso és tu, Senhor, o teu povo te adora. Rei supremo e poderoso, Deus incomparável és. Deus incomparável és, soberano em toda a terra. Tua glória está no templo, o teu trono está no céu. Deus incomparável és, magnífico é o teu nome. Universo te adora para sempre, ó grande Rei, te louvarei. Universo te adora para sempre. Majestoso és tu, Senhor, o teu povo te adora. Rei supremo e poderoso, Deus incomparável és. Majestoso és tu, Senhor, o teu povo te adora. Deus incomparável és, soberano em toda a terra. Tua glória está no templo, o teu trono está no céu. Deus incomparável és, magnífico é o teu nome. Universo te adora para sempre. Meu grande Rei, meu grande Rei, te louvarei. Deus incomparável és, soberano em toda a terra. Tu agora está no templo, o teu trono está no céu. Deus incomparável és, magnífico é o teu nome. 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 Amém. Amém. Nossas vidas, Pai de amor, em Teu altar, desejam que Teu doce Espírito permaneça em nós, como um rio vivo, sempre a fluir. Amém. 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 Desejam que o doce Espírito Permaneça em nós Como um rio vivo Sempre a fluir Santo Espírito de Deus Age hoje aqui Restaura os corações Derrama o teu poder E assim por tua unção A palavra semeada Tu te ficará Que a graça e a paz do Senhor Jesus Seja com cada um dos irmãos Com cada família que nos recebe nessa hora Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui juntos mais uma vez E podermos louvar, engrandecer, adorar o nome do Senhor Você sabe, nós estamos vivendo dias difíceis Mas mesmo nesses dias difíceis O nosso Deus está presente conosco O nosso Deus continua sendo Deus Continua nos ouvindo, continua nos atendendo Continua olhando para a nossa vida Para tudo que a gente está passando E eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso Esse Deus que não se esquece dos seus filhos Ele está aqui nessa hora conosco Mas está aí também na sua casa Onde você está nos recebendo Recebendo esse culto Onde você está assistindo Aí com toda a tecnologia Esse culto E nós louvamos ao Senhor Porque eu sei que a presença dele É o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida É a presença dele que vai nos dar força Para continuar nessa caminhada Nesses dias difíceis Portanto eu te convido Abre o seu coração Abre a sua vida nessa hora Para louvar ao Senhor Abre também a sua boca Cante conosco Dê glórias a Deus aí na sua casa Onde você estiver Ore, fale com o Senhor Participe conosco em todos os momentos E o Senhor vai falar ao seu coração Em nome de Jesus Amém? Vamos iniciar então Lendo a palavra do Senhor Aqui no livro de Isaías Capítulo 41 O versículo 10 O versículo 10 Apenas Que diz o seguinte Não temas Porque eu sou contigo Vamos orar com o nosso irmão Conta com cada um de nós Louvor Pai, encha-nos com o teu Espírito Santo Meu Senhor Porque sem ti Nada podemos fazer Muito obrigado Nós te agradecemos desde já Em nome de Jesus Amém 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 Vamos louvar ao Senhor Nessa hora Agradecendo Dizendo Não há Momento melhor Em nossa vida Do que estar na presença Do Senhor Não há prazer maior Do que vivermos assim Na presença dele Senhor Eu preciso de ti Senhor Preciso de ti Eu dependo Da tua graça Senhor Eu quero contemplar A tua glória em mim brilhar Não tenho prazer maior Do que estar em tua presença Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu perdão Preciso de ti Preciso de ti Com todo o meu ser Dependo de ti Enquanto eu viver Te adorarei Te adorarei Por tudo o que és E me prostrarei E me prostrarei E me prostrarei Rendido aos teus pés E me prostrarei Me prostrarei Não tenho prazer Não tenho prazer maior Não tenho prazer maior Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu perdão E me prostrarei E me prostrarei E me prostrarei Rendido aos teus pés Aleluia Preciso de ti Preciso de ti Com todo o meu ser Dependo de ti Enquanto eu viver Te adorarei Com tudo o que és E me prostrarei Rendido aos teus pés Me prostrarei No teu altar Aleluias Aleluias Não há prazer maior Do que estarmos Na presença do Senhor Não tem nada Que seja melhor Pra nós Do que vivermos Nessa presença E quando a presença dele Está ao nosso lado Tudo se torna diferente Porque ele Está presente O que não tem Importância Perde valor Aquilo que muitas vezes Está crescendo As preocupações Tudo isso perde valor Porque quem é maior Do que todos os problemas Está ao nosso lado Quem é maior Do que toda dificuldade Está conosco Mas isso a gente só sabe Pela fé E essa canção Fala disso Porque o Senhor Está presente Em nossas vidas Tudo O que for passageiro Perde valor E quando ele está presente Quando ele está presente Em nossas vidas A chama Não se apaga E ele renova As nossas forças E ele é a fonte eterna Que nos enche de paz E de alegria Cante conosco Essa canção Nessa hora Porque tu estás presente O que é passageiro Perde todo o seu valor Pela fé Aleluia Nunca se apaga Nunca se apagar É a fonte é o Senhor Jesus. Porque Tu estás presente, o instante fica eterno, tudo que é passageiro é de todo o Seu valor. Pela fé eu estou certo de que Tu estás bem perto e o que me importa é Tu, Jesus. Porque Tu estás presente, as certezas se desfaz, todo medo se desfaz dentro do meu coração. Pois contigo eu sou inteiro, para mim Tu és o primeiro, Tu completas tudo em mim, Jesus. Porque Tu estás presente, a chama nunca se apaga, Tua presença me envolve, és a minha fonte eterna, fonte eterna de alegria, fonte eterna de amor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, fonte eterna, meu Senhor, Jesus. fonte eterna, fonte eterna, meu Senhor, 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 Aleluias, glória a Deus, aleluias, nós não podemos deixar de adorar aquele que transforma as nossas vidas somente com a sua presença, a sua presença é o que eu mais quero ter, a sua presença é o meu maior prazer, por isso eu não posso deixar de louvar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar essa presença em minha vida, vamos cantar isso? Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, todos, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, Deus eu ouço a tua voz, chamando o meu nome, a entrar em comunhão, pois tenho sede e fome, a tua presença, é o que mais quero ter, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, eu te louvarei, de todo coração, mais doce que o mel, é a prata, a tua presença, me basta, a tua presença, me basta, aleluia, a tua presença, me basta, te quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida, que me sustenta, aleluia, glória a Deus, aleluia, é Ele que nos sustenta, é a presença dEle que nos fortalece, Ele que nos fala isso, eu estou contigo, não temas, eu sou a tua força, eu te ajudo, eu te fortaleço, glórias a Deus por isso, porque Ele está presente, nós louvamos ao Senhor com todo o nosso coração, feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Ele, Deus bendito e maravilhoso, recebe Senhor com um aroma agradável, esse momento de exaltação que fizemos, queremos Senhor Deus ter o nosso coração sempre grato, um coração sempre pronto para te louvar e para te adorar pelos teus poderosos feitos, mas também Senhor Deus pela tua presença, sempre constante em nossa vida, muito obrigado, continua conosco nessa hora, falando aos nossos corações, recebe Senhor Deus a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nesse instante irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, temos o prazer de ter conosco aqui mais uma vez, o Alexandre Forte Maia, nosso vice-moderador, nosso diácono, está presente aqui conosco, e ele vai trazer a palavra nessa hora, estamos aqui só terminando de arrumar as coisas. Isso, amém? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. Graças e a paz, meus irmãos, é um prazer estar com vocês aqui nesta noite, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, e adorar e celebrar ao nosso Deus, que é digno de toda glória e digno de toda honra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra que é, enfim, está sendo bem comentada e nesses últimos dias, que é o novo normal. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa expressão, na verdade, o novo normal que nós temos vivido nesses dias, o novo normal que nós esperamos para os próximos dias, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, à luz aqui da palavra de Deus. Então vamos lá? Anota aí o tema do nosso sermão hoje, é o novo normal. E o que é o novo normal? Realmente é difícil você falar a respeito disso, porque o que é o normal para você pode não ser o normal para mim, o que é o normal para as pessoas que moram em Sobradinho pode não ser o normal para as pessoas que moram em outras cidades, e também é difícil nós falarmos de um novo normal. Nós não sabemos sequer o que era o antigo normal. E aí nós temos o desafio hoje de falar o que é o novo normal. Então já quero antecipar para você que eu não vou dar uma resposta, uma resposta precisa, uma resposta objetiva a respeito dessa questão. O que nós temos aqui, na verdade, é uma grande dúvida. Nós estamos diante de uma situação onde nós procuramos respostas, nós queremos saber o que vai acontecer nos próximos dias, tentamos aí fazer as nossas projeções, algumas otimistas, outras pessimistas, mas todos nós estamos apreensivos com relação ao futuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, eu não sei o que é esse novo normal. Provavelmente você, em casa, também faça essas perguntas, esteja receoso com relação aos próximos dias, aos próximos meses, da sua família, da sua igreja, do seu país. Enfim, eu não tenho essa resposta. Gostaria de tê-la, gostaria de trazer essa resposta para os irmãos nesta noite, mas eu não tenho. O que eu posso dizer para vocês é que, seja um antigo normal, seja um novo normal, nós podemos ter a convicção de que o importante, o essencial, o necessário para nós enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos os anseios, enfrentarmos os medos desse novo normal, do antigo normal, seja lá como você nomine essa normalidade, o que é essencial é a presença de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Para vivermos o momento atual, nós precisamos de Jesus. Para vivermos o momento que há de vir, nós precisamos de Jesus. E você comigo pode testemunhar que até aqui, para chegarmos até aqui, nós precisamos, nós dependemos da graça de Jesus e precisamos dele para nos trazer até aqui neste momento. E isso é o fundamental. Saber que, de fato, Jesus, seja no antigo normal, seja no novo normal, ele é o fundamento, ele é o principal, ele é aquilo que faz a cada um de nós caminhar, continuar a nossa jornada. E se Jesus é o fundamental, eu queria que vocês fossem agora lá para a Bíblia, para nós lermos um texto que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre essa questão do novo, do antigo. E eu chamo os irmãos para abrir as suas Bíblias lá em Mateus. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Nesse versículo, nós temos uma expressão que se repete em outros versículos do mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com ele, e então volta, faz a tua oferta. Eu quero frisar aqui uma expressão que, na verdade, é a expressão que se repete nos demais versículos desse capítulo, que está lá no versículo 22. Eu, porém, vos digo Eu, porém, vos digo Eu quero dizer para os irmãos nesta noite que Jesus, ele sempre tem uma palavra nova. Jesus, ele tinha uma palavra nova para aquelas pessoas ali naquele contexto do Sermão do Monte. Jesus tinha uma palavra nova para aquelas pessoas que viveram como nós, a antiga normalidade, o antigo normal. E Jesus tem uma palavra nova para nós que vamos viver o que as pessoas estão chamando de novo, normal. Eu, porém, vos digo Aquelas pessoas, naquela época de Jesus, que estavam ouvindo Jesus naquela situação no Sermão do Monte, elas já tinham uma preconcepção a respeito daquilo que poderia ser feito ou não. Elas já sabiam que era errado matar. Mas Jesus trouxe uma palavra nova. Olha, eu sei que vocês já ouviram e que vocês já sabem que é errado matar. Mas eu quero dizer para vocês algo mais profundo, algo novo, uma nova compreensão. E essa nova compreensão quer dizer que vocês não podem odiar os seus irmãos, vocês não podem se irar contra os seus irmãos. Na verdade, eu quero que se você em algum momento se irou, se você em algum momento se chateou com esse irmão, eu quero que você chame ele e reconcilie-se com esse irmão. Jesus traz uma palavra nova para aquele contexto. Pessoas que já conheciam, já tinham conhecimento prévio a respeito daquela situação. Pessoas que já tinham vivido algo antigo, mas Jesus trouxe algo novo para aquelas pessoas. E nesse capítulo 5 aqui, Jesus não fala só da reconciliação, esse algo novo que Jesus trouxe. Em outros versículos, nós temos aqui no versículo 27, no versículo 33, no versículo 38, no versículo 43. E nos versículos seguintes, Jesus traz uma palavra nova para aquelas pessoas. Pessoas que já conheciam, de certa forma, a religião dos judeus, pessoas que, de certa forma, já sabiam o que era certo ou errado, mas Jesus traz uma nova compreensão para que aquelas pessoas estejam preparadas para viver os desafios daquela época. E assim Jesus faz conosco. Jesus sempre tem uma palavra nova para que nós possamos viver em qualquer contexto. Seja antiga normalidade, seja nova normalidade, Jesus tem uma palavra nova. Jesus, pela sua palavra, Jesus, pelo seu Espírito Santo, Jesus, por meio da igreja, ele sempre tem um eu, porém, vos digo. Se nós estamos vivendo um momento complicado, se há medo, se há receio, Jesus fala, eu, porém, vos digo. Jesus falou para aqueles irmãos, olha, eu, porém, vos digo. Vocês já têm uma compreensão a respeito disso, mas, olha, eu quero trazer algo mais profundo. E trouxe uma palavra de reconciliação. Em outro, eu, porém, vos digo, aqui nos versículos aqui desse capítulo 5, Jesus traz uma palavra também de pureza quando ele fala a respeito do adultério. Olha, vocês já ouviram, vocês já têm esse conhecimento, mas eu trago uma palavra nova para este momento. Seja uma nova normalidade, seja uma antiga normalidade, mas para esse momento eu tenho uma palavra nova, uma palavra de pureza. E Jesus fala a respeito de pureza com aquelas pessoas. E Jesus segue falando sobre coisas novas, uma nova compreensão, uma nova atitude para aquelas pessoas. E ele fala também sobre a verdade. As pessoas estavam fazendo ali do testemunho, usando o juramento para fugir da verdade. As pessoas naquela época, elas usavam o juramento, tinham, na verdade, graduações de juramento. Se você jurasse pela terra, a sua palavra poderia ser 95% verdadeira ou confiável. Se você jurasse pelo céu, a sua palavra já teria uma credibilidade maior. Se você jurasse pelo templo, aí quem sabe a sua palavra poderia se confundir ou até mesmo se assimilar com a verdade. Jesus falou, olha, nada disso. A sua palavra tem que ser sim. A sua palavra tem que ser não. Você deve viver pela verdade. Não adianta maquiar, não adianta criar subterfúgios. Você deve viver pela verdade. E Jesus trouxe essa palavra nova, uma palavra que tinha a ver com a verdade. Jesus trouxe uma palavra de reconciliação, uma palavra nova de reconciliação. Jesus trouxe uma palavra nova a respeito da verdade. Jesus trouxe uma palavra nova para aquelas pessoas a respeito da pureza. Mas não foi só sobre isso. Jesus continua falando no Sermão do Monte, aqui no capítulo 5, e novamente ele fala, eu, porém, vos digo. E aqui no versículo 38 e 39, ele traz uma verdade extraordinária, que ela é extraordinária para aquelas pessoas lá da antiguidade, é extraordinária para nós hoje, certamente será extraordinária para as pessoas que viverão daqui em diante. que está lá nos versículos 38 e 39, que eu vou ler aqui com os irmãos. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E o versículo 40 e 41 prossegue. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. E o versículo 42 finaliza, dá a quem te pede e não voltes às costas ao que desejas que lhe empreste. Jesus traz aqui uma palavra nova para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas viviam um regime de justiça muito rígido. Se alguém falhou, deve pagar. Se alguém tirou, te feriu um olho, você deve pagar com o mesmo olho. Se alguém te furtou um cabrito, você deve devolver esse cabrito e até mesmo restituir duas vezes mais. Jesus traz aqui uma lei que tem tudo a ver com o reino, tem tudo a ver com a graça. Uma lei nova, uma palavra nova, uma nova compreensão a respeito do evangelho que serve para a antiga normalidade, serve também para a nova normalidade. É a lei do alto sacrifício. Nós somos chamados aqui a nos sacrificar em prol dos nossos irmãos. Assim como Jesus se sacrificou por mim, se sacrificou por você, se sacrificou pela igreja, nós somos chamados também a nos sacrificarmos pelos nossos irmãos. Sem motivo, sem merecimento. O alto sacrifício, o pilar do evangelho, o pilar do sacrifício de Jesus. E esse pilar, ele serve para a antiga normalidade, serve para hoje, o que as pessoas chamam de normalidade, e certamente servirá para os dias futuros. E mais, e por fim, nós temos aqui uma nova palavra que Jesus traz, uma palavra nova, na verdade, que ele traz para aquelas pessoas, que é uma nova compreensão a respeito do amor e o ódio. E ele fala aqui no versículo 43 e 45, ainda do capítulo 5. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, notem, eu, porém, vos digo, uma palavra nova que Jesus traz para aquelas pessoas. Jesus sempre tem uma palavra nova para nós. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma palavra de amor. Jesus falou há pouco sobre autossacrifício e Jesus termina falando sobre uma palavra de amor. Um amor que não tem nada a ver com merecimento, um amor que não tem nada a ver com troca, um amor que tem tudo a ver com entrega, com dar, com se doar. Esse é o amor que Jesus trouxe para aquelas pessoas. Pessoas que tinham conhecimento, mais ou menos, sobre tudo aquilo que Jesus estava falando, até porque Jesus estava se referindo, em grande parte dessas palavras, ao Antigo Testamento. Aquelas pessoas, de certa forma, já conheciam o Antigo Testamento, já conheciam as tradições religiosas daquela época, mas Jesus traz uma nova compreensão. Uma nova compreensão que serviu para aqueles dias e uma nova compreensão que serve para os nossos dias. E quem sabe, nesse novo normal que nós vamos viver, nesse novíssimo normal, provavelmente nos próximos dias vai surgir o novíssimo normal e nós não sabemos como é que vai ser lá, mas eu sei que Jesus estará lá. E eu sei que as palavras de Jesus, elas fazem sentido, elas são novas para aqueles que são discípulos. Até porque aqui no Sermão do Monte, nós tínhamos uma multidão, mas tínhamos também discípulos. Muitas pessoas ouviram essas palavras, ouviram as novas palavras de Jesus, essa ressignificação que Jesus estava trazendo, e entenderam isso, entenderam a palavra de Jesus e conseguiram de fato viver aquilo que Jesus estava pregando. Outras pessoas não. Outras pessoas simplesmente ouviram essas palavras, talvez até se emocionaram naquele momento, mas não tiveram condições de colocar essas palavras em práticas. E essas novas palavras de Jesus, elas fizeram todo o efeito, elas fizeram toda a diferença na vida daqueles que eram discípulos. naqueles que sabiam o que tinha sido dito aos antigos, mas entenderam a nova perspectiva que Jesus estava trazendo. Entenderam o que Jesus estava falando aos seus discípulos. E esse é o nosso desafio hoje, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento de mudança, a nossa igreja nunca passou por isso, vocês provavelmente nunca passaram por isso, eu nunca passei por isso. O nosso pastor, ele está pastoreando uma igreja que está passando por um desafio que é novo, ele nunca passou por isso. Os diáconos da igreja também estão vivendo essa circunstância. Vocês também como irmãos, servos do Senhor, que estão aqui congregando nessa igreja, estão vivendo algo novo, mudanças profundas. Mas em meio a tudo isso, em meio a essas turbulências, em meio aos receios, nós temos a convicção que Jesus tem uma palavra nova. E aqui nesses versículos nós verificamos aqui, temos a convicção que Jesus tem uma palavra nova, pelo menos a respeito da reconciliação, a respeito da verdade, a respeito do amor, a respeito da pureza, a respeito do auto-sacrifício. Palavras que nós podemos colocar em prática hoje, na nova normalidade. Podemos ter receio, podemos muitas vezes ficar ali em nossas casas com algum, às vezes até com medo, na verdade, mas nós temos a convicção que Jesus está presente. E Jesus, ele fala de forma poderosa nesses momentos, porque até aqui, até hoje, no ano de 2020, a humanidade passou por diversas crises, passou por diversos momentos complicados, difíceis, passamos por guerras, passamos por pandemias, até mesmo mais sérias que essa, mas a humanidade seguiu. E na verdade, não só a humanidade, mas o Evangelho permaneceu. A palavra de Jesus permaneceu ministrando ao coração das pessoas, trazendo o refrigério, trazendo novidade, trazendo o consolo. E eu tenho convicção que Jesus vai continuar fazendo isso, trazendo esse renovo, trazendo essa novidade para as suas vidas. E nós temos o desafio, um desafio grande, de nessa nova normalidade, também assumirmos essa responsabilidade, assumir a nossa parte como discípulos, não como multidão, e compartilhar essa nova compreensão que Jesus trouxe e está trazendo para a igreja. Nós vivemos no ano do compartilhamento. Quem sabe aí nós temos o desafio de compartilhar uma nova compreensão de amor, compartilhar uma nova compreensão de pureza, compartilhar uma nova compreensão de verdade, compartilhar uma nova compreensão de autossacrifício e compartilhar, acima de tudo, uma nova compreensão de amor. Nós não sabemos como é que vai ser a igreja daqui para frente, não sabemos se nós voltaremos no próximo domingo, eu pelo menos não sei, talvez o pastor ou o conselho deliberativo da igreja possa ter alguma noção a respeito disso, mas nós não sabemos. Mas nós podemos assumir essa responsabilidade, seja qual for o contexto, estarmos compartilhando tudo isso, essas boas novas que Jesus tem para nós, esse Jesus que é presente mesmo no meio das mudanças, porque afinal, a única coisa constante na vida são as mudanças. As mudanças ocorrem, as mudanças estão aí, mas Jesus permanece sempre trazendo uma palavra nova. Por isso Jesus é extraordinário, a sua palavra é viva exatamente por isso. Mesmo em diferentes contextos, em diferentes situações, mesmo diante de mudanças, Jesus continua trazendo a sua palavra nova. E é isso que nós temos, meus irmãos, diante dessas palavras, diante da convicção de que Jesus está presente, diante da convicção de que Jesus tem uma palavra nova, nós temos que compartilhar isso. Ser paciente com os nossos irmãos. Ser paciente com os próximos dias da nossa igreja. Ser paciente com os nossos irmãos. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui da nossa igreja fez o possível nesses dias aí de isolamento, de distanciamento. Fez o possível para abençoar, fez o possível para compartilhar a verdade, compartilhar amor, compartilhar a pureza. Mas nem sempre o que foi, nem sempre o que ele fez foi visto. Às vezes existem pessoas na igreja reclamando, poxa, fulano não fez aquilo, fulano não fez aquilo. Ah, a liderança poderia ter feito aquilo. Ah, fulano poderia ter feito aquilo. Eu tenho certeza que cada um fez o possível. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que são discípulos, que amam a Jesus, que estão cheios do amor, da verdade, da pureza, que Jesus ministra, fizeram o possível. E eu tenho certeza que essas pessoas continuarão fazendo o possível nos próximos dias. Meus irmãos, são dias difíceis. São dias de mudanças. São dias em que nós realmente precisamos entender o nosso contexto, mas olhar para o nosso Jesus, que sempre tem uma palavra nova para nós. Uma palavra nova que nos leva aos nossos irmãos. Uma palavra nova que nos faz nos sacrificar pelos nossos irmãos. Uma palavra nova que nos faz amar ainda mais os nossos irmãos. ter paciência, ser compreensível, estender a mão. Olha, todos estão fazendo o possível, eu tenho certeza disso. E todos precisam de ajuda também. E nesse caminho, todos nós cometemos os nossos erros, cometemos as nossas falhas, mas nós temos um Jesus que traz uma palavra nova, nós temos um Jesus que traz um recomeço, nós temos um Jesus que nos leva a caminhar, a continuar essa jornada. Juntos. Juntos, meus irmãos. E é isso. Que o Senhor Jesus seja essa verdade, nessa nova normalidade. Que nós como igreja possamos estar compartilhando essa nova compreensão de amor, a nova compreensão de pureza, a nova compreensão de alto sacrifício, essa nova compreensão de pureza. Seguindo o exemplo de Jesus, seguindo as palavras de Jesus, que nós possamos, como diz o nosso lema da nossa igreja, o tema da nossa igreja, compartilhar, continuar sendo luz, ser luz em nossas casas, ser luz nesse novo contexto, ser luz diante dessa revolução que se apresenta para nós, e continuar resplandecendo, para que o nome de Jesus seja glorificado, que nós possamos continuar caminhando, vitoriosos, em nome de Jesus. O Senhor abençoe os irmãos, e foi um prazer estar aqui nesta noite, e que Deus continue nos fortalecendo nessa caminhada. Amém. Agora os irmãos estarão, nós cantaremos uma música agora, agora o pastor Elvis e os irmãos. Amém. Há um cântico que diz que foi pago um alto preço, para que eu e você fôssemos um. E é na força do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos ajudar, a compreender o nosso irmão, a entender as dificuldades, a dar sempre o nosso melhor. É o Espírito Santo que faz isso por nós. E você e eu, vamos viver em unidade, nessa comunhão, na presença do Senhor para todos sempre. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço. Amém. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago. Cante conosco. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. que nos guia redimidos, por seu sangue, lutando com o combate do Senhor. Nadalando, trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço, dizemos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas se livrem, e nos tentem separar, com vossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço, dizemos o só coração do Senhor. que por mais que as trevas se livrem, e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. unidos iremos andar. unidos iremos andar. Aleluia! 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 É a presença do Senhor em nossas vidas, que nos faz ser um, que nos faz ser unidos. E nós louvamos ao Senhor, e bendizemos o nome dele, porque ele é um Deus presente, vivo e maravilhoso em nossas vidas. Aleluia! Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Bendito Deus, Pai Celestial, nosso coração se alegra em Ti. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus que muda todas as coisas, que transforma todas as coisas, ó Pai, e que mesmo em meio a situações difíceis, complicadas, como as que estamos vivendo nesses dias, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado graça, e a Tua bondade tem sido ministrada sobre cada um de nós. Queremos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, ter o nosso coração mais na Tua presença. Queremos ter um coração, ó Pai, mais pacífico, um coração, Senhor Deus, mais dedicado, um coração mais humilde, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude nisso. Nós não somos capazes por nós mesmos. Nós não temos em nós força, não temos em nós capacidade, mas temos um Deus que nos capacita, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos ajuda. Portanto, ajuda-nos, Senhor Deus, para que nós possamos compreender melhor quem é o Senhor, que possamos, ó Pai, entender melhor os nossos irmãos, que possamos, ó Pai, entender melhor a situação que estamos vivendo, e assim, Senhor Deus, sermos importantes, ó Pai, relevantes nesse momento na vida das outras pessoas. Toma-nos, pois, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver esse novo normal, mas na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor sempre nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti as nossas vidas, o nosso coração, e Te agradecemos, e Te bendizemos, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Irmãos, nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui conosco, que nós agradecemos a Deus, e bendizemos a Ele, porque, mais uma vez, estamos terminando um culto na presença do Senhor. Obrigado, porque você tem estado conosco. Nós queremos fazer aqui alguns avisos rápidos. Primeiro, sobre as nossas cestas básicas, eu quero agradecer os irmãos, nós conseguimos 62 cestas nesse mês, uma bênção, e não é porque a igreja tem condições de fazer isso. Isso é você que está fazendo. Não é a igreja, não é do caixa da igreja que tem saído, não. É a solidariedade, é a sua colaboração, é o seu amor, a sua ajuda. E, portanto, nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem dado condições para cada um de nós, e nós temos sido abençoados. Muito obrigado. Quero parabenizar todos os nossos aniversariantes dessa última semana, que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês, que o Senhor derrame graça, bondade, unção, misericórdia, que você seja fortalecido e conduzido na presença do Senhor. Amém? Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar que eu estou esquecendo? Só um momento. Ah, sim, sobre a nossa torre de oração. Irmãos, a nossa torre continua firme, ela continua funcionando, ela continua ativa, e nós pedimos para você, não deixe de fazer a sua parte, não deixe de cumprir o seu horário, não deixe de cumprir o seu compromisso. Se você colocou o seu nome lá, vou orar das 10 às 11, não deixe de orar nesse momento, porque você se comprometeu e tem gente que está esperando pela sua oração. Assim como você também receberá a oração de outra pessoa. Vamos nos manter firmes, o Senhor tem ouvido a nossa oração, nós temos tido respostas das bênçãos do Senhor alcançando as vidas, e nós louvamos ao Senhor porque Ele é Deus fiel. Mas nós também devemos ser fiéis. Continuemos praticando então a nossa oração. Amém? Irmãos, nossos cultos, os irmãos viram essa semana, teve algumas liberações por parte do governo, só que ainda existem muitas restrições. Essas liberações são as seguintes, igrejas que não cabiam até 200 pessoas, elas estavam completamente impedidas de funcionar. Então ele liberou isso. igrejas que cabem até 200 pessoas. Só que de todo jeito, é com aquela restrição, aquela quantidade menor de pessoas. Então é uma restrição que para a gente aqui não faz muita diferença. E a outra liberação da semana foi para pessoas maiores de 60 anos, que estavam impedidas também de participar. Contudo, as crianças menores de 12 anos continuam impedidas. Nós estamos aqui atentos, estamos estudando da melhor forma, e logo que tivermos condições, irmãos, é o anseio do nosso coração, é uma vontade nossa, nós voltarmos com os nossos cultos, voltarmos a fazer aqui, aquilo que nós temos maior prazer em fazer, que é estar juntos na casa do Senhor. Mas por enquanto, ainda com essas restrições, nós estamos trabalhando, estamos estudando, analisando, e na hora certa nós vamos passar para os irmãos que nos ajudem a receber as informações de como será e quando é que nós vamos voltar. Tá bem? Continue orando para que o Senhor nos conduza, nos oriente e nos ajude então a tomar as melhores decisões da maneira certa. Amém? Nós agradecemos então a todos vocês que participaram conosco, os irmãos mais distantes, o pessoal que está aí nas nossas congregações e até em outros estados e que nos acompanham. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês e que o Senhor abençoe ricamente a cada um dos irmãos que têm estado conosco. Amém? Vamos terminar o nosso culto então, falando com o Senhor mais uma vez. Feche os seus olhos. Se você tiver condições, fique ligado ao Senhor, juntamente conosco aqui e como igreja agora nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Bendito Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está em nosso meio, é um Deus que está em nossa vida, é um Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos traz a paz, que nos traz a alegria. Nosso coração se regozija na tua presença. Muito obrigado. Recebe, Senhor Deus, esse culto que fizemos para ti. Recebe, Senhor Deus, toda a gratidão do nosso coração, toda a alegria que há em nós. A certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebe, Senhor Deus, o nosso reconhecimento pela tua bondade manifestada sobre cada um de nós. Nós temos visto, ó Pai, o teu amor evidenciado em nossas vidas. Nesses dias difíceis, o Senhor tem estado conosco. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer dessa semana. Quando estivermos trabalhando, quando estivermos estudando, quando estivermos, ó Pai, com nossas famílias, cumprindo os nossos isolamentos, fazendo, Senhor Deus, as nossas atividades, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos dirigindo, ó Pai, nos ensinando em todo o tempo, que vejamos o teu agir, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Assim, Pai, continua conosco, continua abrindo portas, continua prosperando o teu povo, Senhor Deus, nesses dias, continua conduzindo a vida de cada um de nós. Assim, nós oramos e nos entregamos a ti e dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém! 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 Deus abençoe a todos, estamos com saudades, e se cuidem, cumpram aí as normas, e sejam obedientes àquilo que tem nos sido colocado para fazer. e que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.